O impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff do PT é vista de forma positiva por empresários do ramo imobiliário e construção civil. Ao que tudo indica, a instabilidade política deve acabar, o que afeta diretamente diversos setores e ainda ajudava no aumento da crise econômica, conforme explica o engenheiro Luiz Carlos Campos Prados Jr. Eu acho que a situação estava bastante difícil, acho que a gente estava em uma crise insustentável, então eu acho que precisou de uma mudança, eu acho que toda mudança gera uma esperança, então é como até um time de futebol, às vezes o time está ruim e ele precisa de uma mudança, então troca-se o técnico. E nós estamos trocando o presidente. Eu acho que o governo, na verdade, é uma organização pesada, com muita gente, não vai ter grandes mudanças, as mudanças vão ser devagar, mas eu acredito que há uma esperança, o povo começa a ter outras perspectivas, e isso faz com que exista um novo ânimo, as pessoas começam a acreditar, a fazer, a investir, a trabalhar, e aí eu acho que vai existir um avanço, sim, uma melhoria. E agora, chegando praticamente no final do ano, você acredita que os empresários dessa área vão mudar um pouco as técnicas para também chamar mais clientes? Sim, eu acredito que sim. Eu acho que nós estamos já nessa crise, nessa dificuldade, nós já esperávamos desde o início do ano que melhorasse, e infelizmente não melhorou, houve um ameaço de melhora uns dois meses atrás, mas a coisa não veio daquele jeito que a gente esperava, e agora, o final do ano, sempre existe aquela empolgação de final do ano, também já aquela ideia de que o próximo ano vai melhorar, então, eu acho que essa esperança, dessa mudança, as novas eleições, espero que todos votem conscientes, percebam o que foi, para quem votou, o que foi feito, para que as coisas realmente melhorem. E aí, que toda essa esperança que o povo brasileiro já demonstrou, a gente mostrou com as Olimpíadas, o que pode ser feito, e mostrou para o mundo inteiro, então, dessa forma, eu acho que a gente pode mostrar, e ter para a gente mesmo, fazer com que a gente tenha um dia a dia melhor, e essa esperança tornar realidade, né, no nosso dia a dia. Júnior, muitas pessoas, às vezes, ainda têm receio de estar investindo neste ramo, né, até para, se tiver um dinheiro, investindo para depois alugar, ou vender, ou mesmo para fazer a sua própria casa. Você acha que agora essas pessoas não devem mais ficar com medo, que agora é o momento? É, eu acredito sim. Nesse momento, até, quem tem dinheiro, é um momento ótimo para investir. Porque quem tem dinheiro pode ter as facilidades de você comprar muito bem, porque hoje, por exemplo, materiais de construção, ou mesmo quem tem imóvel, está facilitando para vender, está precisando vender. Então, é a hora de quem tem dinheiro comprar. Então, o mercado está bom para quem compra. Então, é a hora de fazer bons negócios. Então, o momento é agora, e a gente está aqui, à disposição, para trabalhar. E eu acho que é isso aí, e a coisa vai girar dessa forma. Acreditando, aproveitando esse momento, e fazendo com que a coisa comece a girar e andar para um Brasil melhor. E eu acho que é isso aí, e eu acho que é isso aí, e eu acho que é isso aí.